Por que não queres crer que te amo? Na minha vida não há outro alguém Somente quero teu carinho Sem teu amor não sou ninguém A tua ausência me tortura Na sua vida há um outro alguém Mas seguirei sendo tua amiga Eu sei que vou sofrer também Mas seguirei sendo tua amiga Eu sei que vou sofrer também Eu vivo quando estou contigo Contigo que sempre sonhei Eu vivo ao beijar tua boca A boca que tanto esperi Eu morro quando tu me amas Confesso que sempre te amei E sempre levarei nos lábios Os beijos que te roubei Se não me queres mais contigo Eu me afastarei de ti Porém se queres ser meu dono Não faça-me sofrer assim Não faça-me sofrer assim Porém se queres ser meu dono Não faça-me sofrer assim Eu vivo ao beijar Eu vivo ao beijar tua boca Contigo que sempre sonhei Eu vivo ao beijar tua boca A boca que tanto esperei Eu vivo ao beijar tua boca Eu morro quando tu me amas Confesso que sempre te amei E sempre levarei nos lábios Os beijos que te roubei Caralho Amém.